Este é um documentário sobre os 200 anos de Batatais desde 1815, com a criação da paróquia Bom Jesus dos Batatais no antigo povoado e sua transferência para o novo local até os dias atuais. Contaremos por partes. Deste resgate histórico com vários DVDs, em cada um contaremos por partes como surgiu nossa cidade. Por isso, é muito importante obter toda a coleção do nosso trabalho. É ver, se emocionar e ter. Estamos chegando nas terras do antigo Arraial dos Batatais. A nossa equipe está com grande expectativa. O que é bastante interessante é um testemunho arqueológico que provavelmente seria da primeira capela construída na Fazenda dos Batatais. Você vai conhecer, a partir de agora, parte da história deste templo onde estão expostas as famosas telas sacras de Cândido Portinari. O conjunto de trabalhos é composto pelas obras Jesus e os Apóstolos, Transfiguração, Sagrada Família, Fuga para o Egito, Batismo, Martírio de São Sebastião, Nossa Senhora e os Milagres e a Via Sacra. Na concepção de Portinari, a pombinha no batismo simboliza a paz emitida pela força do Espírito Santo. A iluminação espiritual parte da cabeça do Cristo, que faz com que sua cabeça tenha a forma desmaterializada e uma forte iluminação espiritual, que torna seu rosto dourado e seus cabelos brilhando. Esse processo de iluminação momentânea aconteceu, segundo o artista, durante o batismo. A anatomia de seu corpo durante o batismo fez com que houvesse uma descontração muscular, ficando o corpo quase em repouso. A concentração de força, luz e vida concentrou-se na cabeça. Desde o dia 1º de novembro de 1955, a Igreja Matriz de Batatais abriga a imagem de Nossa Senhora de Fátima, vinda de Portugal, marcando indelevelmente um dia histórico para a comunidade católica de nossa cidade. O evento foi registrado já nas primeiras horas da noite. Fato este que explica as cenas escuras da imagem de Dante Maranete em filme de 16 milímetros. Na época, o padre Alberto Esmanhoto, professor do Colégio São José, escreveu uma crônica registrando a chegada da santa. Eis um trecho dessa crônica. 1º de novembro de 1955. Festa de todos os santos. Ao meio-dia, Batatais quase inteira movimenta-se para o alto da estação da Mogiana, sob um sol quente, arrasador mesmo. O tempo pronunciava tempestade próxima. Os relógios já alcançavam oito horas da noite, e as primeiras luzes e batatais emergiam ao longe, por entre a amplidão escura, sob um torrencial aguaceiro que já desabava. Chega a Virgem de Fátima Batatais. Jamais uma parada de fé tão heróica movimentou esta cidade. Jamais júbilo tão intenso preocupou todos os recantos da cidade naquela noite memorável. Juntamente com a forte enxurrada que ainda persistia, aquela massa enorme de fiéis deslizava tal qual cobra gigantesca pela avenida 9 de julho, levando em trunfo a Virgem, instalada em majestosa caravela portuguesa toda iluminada. Juntamente com a forte enxurrada. Juntamente com a forte enxurrada. Juntamente com a forte enxurrada.